Quando nós caiu pro jet de meia na canela Joga o cordão pra fora que conquista as mais velas De nave nós passou, o trigo ficou forzado A bronx é a fonte e só tem moleque brabo A bronx é a fonte e só tem moleque brabo Mas uma terça se envolve, porque viola a nossa posição Gordãozão pra fora que chama a sua atenção Gordãozão pra fora que chama a sua atenção Gordãozão pra fora que chama a sua atenção Na vela do chique que só age com celtela Quando mais caiu pro jet de meia na canela Joga o cordão pra fora que conquista as mais velas De nave nós passou e o trico ficou forzado A bronx é a fonte e só tem moleque brabo A bronx é a fonte e só tem moleque brabo Patricinha se envolve porque piora a nossa posição Cordãozão pra fora que chama a sua atenção Cordãozão pra fora que chama a sua atenção Nós é favela do chique que só usa traje enjoado Por onde nós passa a mais chama Atenção do legal calco Por onde nós passa a mais chama Atenção do legal calco Contração duas mais velas اطricinha e atenderela Pravela do chique que só age com celtela Pravela do chique que só age com celtela Pravela do chique que só age com celtela Tchau, tchau.